Olá, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol. Eu sou o Lênio e o assunto agora é Bolacia no Futebol Brasileiro. Bolacia foi contratado pelo Criciúma, o congolês que já jogou no futebol inglês e agora desperta interesse depois de uma boa atuação no Criciúma em 2024. Desperta interesse no Grêmio, no Cruzeiro, no Esporte, Ceará, Goiás, Novo Horizontino, enfim, vários clubes do futebol brasileiro estão interessados no atacante congolês. Ele acha interessante todos os clubes, mas ele quer jogar num clube de massa e achou interessante a proposta do Cruzeiro, mas não descarta o interesse no futebol do Grêmio, mas não descarta outras possibilidades. Em agosto, quando o Grêmio jogou no Iliberto Rios e venceu o Criciúma, Renato elogiou a atuação do Bolacier. E seria uma boa contratação aí pro Grêmio, que é um velocista, um jogador bom de velocidade e pode ajudar o time gaúcho. Mas a disputa tá grande em cima do Bolacier, confira! Créditos NSC Esporte TV Dia de Criciúma em campo pela Série A e olha que tem um jogador do Tigre, que já é, digamos, o xodó da torcida carvoeira. Uma das contratações mais aleatórias do futebol brasileiro nessa temporada. O congolês Iane Bolas se desembarcou no Brasil no dia 9 de março. Começou a vestir a camisa do Criciúma no fim daquele mês. É um daqueles fatos que mesmo vendo você fica sem acreditar. E a pergunta que todo torcedor se faz é como isso aconteceu. Bem, chegou através de alguém que eu meio que conheço. E a minha reunião inicial com o Alex e falando com o treinador, eu mesmo pesquisando sobre o clube, a torcida e coisas assim, me deu uma sensação boa de que eu queria fazer algo diferente na minha vida. Não só isso, mas eu também queria vir e experimentar o Brasil. E eu senti que o projeto encaixou com o momento atual da minha carreira. É um momento que eu quero desfrutar, mas também ter um grande desafio, que obviamente é manter o Criciúma na Série A. E eu amo coisas assim. Com 35 anos, ele é muito conhecido no futebol europeu, principalmente no campeonato inglês. Já defendeu clubes como Aston Villa, Crystal Palace e Everton. E está tendo no Criciúma a primeira oportunidade no futebol brasileiro. Já entrou em campo em cinco oportunidades, fez um gol e deu duas assistências. E já está bem adaptado ao Brasil. A cultura, a atmosfera, o estádio, a torcida, tudo isso me faz sentir vivo. Se dentro das quatro linhas ele já chama a atenção, fora delas ele também vem roubando a cena. Principalmente nas redes sociais. Nos últimos dias usou seu perfil para comentar sobre os jogos, sortear a camisa do Criciúma, pedir ajuda para o Rio Grande do Sul e dar parabéns aos fãs. Boa noite, boa noite. Bernardo Coimba, feliz aniversário. Parabéns. Bom descanso. Valeu, suco de abacaxi. O suco de abacaxi já virou uma marca registrada do congolês. Começou na brincadeira, mas tem um significado bem especial para ele. Bom, isso do suco de abacaxi foi a primeira coisa que aprendi a falar em português quando eu estava no restaurante. Desde então, isso ficou na minha cabeça. E então, suco de abacaxi virou uma coisa minha. Sempre que eu ouço suco de abacaxi, me traz lembranças. E é claro que a gente não ia perder a oportunidade de pedir para ele provar um suco de abacaxi. Ou nesse caso, um pineapple juice. Eu tenho um suco de abacaxi para você. Oh, obrigado. Sim? Cinco para 10. Tá bom. Na próxima a gente promete um suco melhor, bolasse. O atacante ainda está se adaptando com a nova língua e costumes do sul de Santa Catarina. Mas se engana quem acha que isso dificulta a vida dele dentro das quatro linhas. O idioma da bola ele já aprendeu. É difícil. Quando eu estou aprendendo, eu consigo falar coisas e lembrar. Mas em campo eu estou melhorando. Algumas das palavras que eu sei falar em campo são... Seja em inglês, francês ou até no português. A única certeza é de que se o bolasse está por perto, a resenha está garantida. Ah, e não esquece. Amanhã tem tigre.